Música Alô amigos da Best Swimming, Best Camp, diretamente agora do fogo de chão ao final do segundo desafio Piraquê, a raia rápida. Estamos aqui em nome da revista Swimming Channel da Piraquê, ao meu lado o Patrick Winkler, Daniel Takata, e esse encerramento de um fantástico raia rápida, até foi uma emoção para todos nós, que tínhamos a oportunidade de vir comemorar nesse momento aqui com os adadores, a oportunidade de confraternizar. Aqui quem está conosco, sabe quem é o campeão do Nado Livre? O que é o Salim Channel e o Best Camp, é o Josh que vem do Rio, estou emocionado com o vento, não posso esperar para ver o ano próximo ano. Josh Schneider, o campeão da parte do Nado Crown, realmente um bom sucesso. E o líder do ano passado. E o líder do ano passado, ou seja, o Brasil sai como vice-campeão ao Sartre, mas nós vamos falar aos poucos de cada uma delas. A mim foi o convite falar do Nado Costas, e olha, eu falo com muito entusiasmo da participação do Daniel Orzechoves. Nadou muito bem, ganhou a prova do Nado Costas de 25,70 e dominou principalmente na saída. Um fator que ele tem, esse fundamento muito bem trabalhado e foi decisivo na vitória do Nado Costas. Nas três provas que ele nadou, tanto nas provas virtuais como inclusive no revezamento, a saída do Daniel foi muito boa. E 25,70 foi o melhor nadador do Nado Costas. E o peito? É então, eu fiquei convidado aqui de falar do Nado Peito. Eu vou na linha do coach aqui também. A gente teve a final do Christian Sprenger contra o João Gomes Jr. O Christian Sprenger está numa forma fantástica, mesmo tendo tirado férias depois do Mundial. Foi o campeão Mundial do Sem Peito, o vice dos 50. E venceu hoje com 27,53. Tem passo, hein? Tem passo, é. Depois de ter nadado duas vezes, o João até saiu bem, saiu junto com ele. Mas o Christian Sprenger, no final da prova, distanciou um pouco. E depois a gente vai falar também da performance dele no revezamento, que foi muito boa. Mas já no 50,50 ele já mostrou que veio o Christian Sprenger. O Borboleta foi a parte mais equilibrada. Você concorda, Patrick? O Borboleta já era programado para ser a prova mais disputada do evento no papel. Todo mundo sabia que só tinha o equilíbrio muito grande. Mas eu havia conversado com o Nicolas uma semana antes do evento. O Nicolas falou, eu vou dar uma leve descansada e vou nadar para ganhar. Então o Nicolas, ele realmente fez uma mini programação para o Raya Rápida. Para quem acompanhou o Nicolas, não teve um resultado esperado no Mundial de Barcelona. Todo mundo torcendo por uma medalha. E agora, num evento onde teve que nadar três vezes. O Nicolas nadou muito bem as três vezes. Na terceira vez nadou para 23,2 no tempo. Melhor. Eu acho que foi muito próximo do que ele fez no Mundial de Barcelona. Então a atuação do Nicolas foi a carreta mais veterano do evento. Nadou três vezes. Na terceira nadou melhor ainda. A prova mais equilibrada. Depois nós tivemos a parte do nado Crowley. Foi realmente onde os americanos ganharam a sua única prova individual. Foi quando o Josh Schneider, que acabou de abrir conosco aqui. O Josh, que nadou para 22,50. O Josh Schneider era um nadador que a gente esperava que fosse ficar bastante cansado durante a disputa. Mas não. O Josh Schneider ficou crescendo e acabou conseguindo ganhar e levou o título contra o Matt Abudio. Nos Estados Unidos foi a única vitória individual. Encerrando a disputa, nós tivemos, Corey, a sensacional prova de revezamento. Como é que foi, Daniel? O revezamento foi realmente... A gente tem um panorama um pouco diferente das provas individuais. A Austrália levou. Fez um 38,2. Um novo World Best Time. O melhor tempo da história... Na verdade, a gente não pode dizer que é o record mundial, porque a prova não é reconhecida. Mas se a gente pegar todas as performances da história da prova, é a melhor performance da história. Ou seja, esse é o melhor tempo de todos os tempos, um 4x50 Merlin. Numa prova reconhecida com o árbitro da fina. Teve a medição da piscina, foi feita, mas é o melhor tempo da história. O melhor tempo da história. O Brasil, recorde sul-americano, né? Que é reconhecido. Esse reconhecido, porque a Consanat reconhece o 4x50 Merlin como recorde. Isso mesmo. E acabou ficando a França na segunda posição. A França, que acabou terminando em quarto lugar em todas as provas individuais, chegou um pouco mais descansada para o revezamento e acabou superando o Brasil. E os Estados Unidos terminou na quarta posição. Ali o Josh Schneider, no final, cansando um pouco, né? Ele que já tinha falado que ia sofrer um pouco nesse formato de competição. E o destaque do revezamento foi, sem dúvida, o Christian Springer ali, que quando pulou no peito ali... Quanto ele fez de peito? 26,66. É até um passo, é até um passo. É um parcial espetacular do Christian Springer. Quase um segundo mais rápido que ele havia feito na prova. E a Cito, uma grande performance, que é a Cito 27,530. Exato. E aí acabou... Depois da passagem, você deve ter dado muito perto de 0,0 ali a troca de... Aliás, eu olhei as passagens também. Parece que a passagem da França foram as melhores passagens. A da França foi 0,3 e 0,4. Foram as melhores passagens na troca de revezamento. Eu achei muito interessante ter chegado na última prova com três equipes, né? Austrália, Brasil e Estados Unidos, com chance de ser campeão. Ah, isso foi muito bacana. Quem ganhasse o revezamento seria campeão. Foi a sessão da França. E o Patrick pode falar um pouco mais disso, né? É, na verdade a gente sabia que o revezamento ia ser tenso. Nas contas nossas, principalmente do Crucieldi, o Alain ia pular na frente. Não pulou na frente. Ficou claro o preparo físico da Austrália. Você caindo para nadar uma quarta vez o Christian Springer. Então, o preparo físico da Austrália foi o destaque do revezamento. Pontuação dobrada. Austrália em primeiro. Brasil em segundo. Austrália com 13 pontos. Brasil em segundo com 11. Estados Unidos em terceiro. E a França lá atrás, em quarto lugar. São duas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, eu acho que, com relação ao revezamento do Brasil, eu acho que o que aconteceu foi que o esforço feito pelo Daniel, pelo João e o Nicolas nas provas individuais foi realmente um esforço muito alto. E o desempenho do Brasil foi muito bom. No revezamento, você vê que o desempenho dos três já não foi a mesma coisa. E o Alô andou bem. E o Alô andou bem, que acabou sendo até, inclusive, o melhor parcial do revezamento. Vamos escolher a melhor performance do dia. Quem seria o melhor nadador? Quem foi o melhor nadador? Tanto na prova individual, combinando com as suas performance de revezamento. Quem seria o seu nadador? Para mim, Christian Springer. Nicolas Santos. Olha, é uma coisa bem apertada. Mas eu vou de Nicolas Springer. Por quê? Christian Springer. Nicolas é irmão dele. Nicolas Springer. Primo. Porque eu acho que o 2666 do revezamento, combinado com o 2753, acabou sendo uma grande performance. Realmente, o voto do Patrick é muito forte. Porque a performance do... Olha aí, ó. A performance do Nicolas foi quase igual ao que havia feito no Campeonato Mundial de Barcelona. Essa foi a best cam, diretamente do Rio de Janeiro. É o encerramento de mais esse raia rápida. Sensacional. Parabéns à Sweet Channel. Parabéns à Piraquê. Que festa. Parabéns, viu, Patrick? Estamos de parabéns. Foi um show de organização. Quem assistiu pela TV Globo, durante o Esporte Espetacular, sabe o quanto foi boa essa competição. A gente volta no ano que vem, né? A raia rápida 2014. Com certeza, com essa emoção toda. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê. Até lá.